Glória a Deus, glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta noite, que o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados e que os anjos do Senhor, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor, para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, queridos. Glória a Deus, muito boa noite, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu coração. Queridos, estamos em mais uma oração, mais um momento de um momento de oração onde certamente Deus vai agir. Minhas ovelhas queridas, eu preciso declarar a vocês a verdade. E a verdade é que Deus sempre respondem as nossas orações. Deus jamais deixa uma oração cair no esquecimento. Deus jamais permite que uma oração se perca com o tempo ou no tempo. Claro que nós precisamos entender que quando eu digo uma oração, eu não estou falando de uma oração no sentido de orar uma vez só. Porque uma oração verdadeira, ela não se limita a uma oração, a uma vez que eu oro, mas sim um clamor que eu levanto diante de Deus, que às vezes pode acontecer em uma vez só de oração, pode acontecer em uma semana de oração. Por exemplo, o grande profeta Daniel, certa vez ele recebeu revelações do alto, só que essas revelações elas vieram com muitos códigos, para você entender, vieram com muitas outras coisas que precisavam ser ainda reveladas. E Daniel então precisou orar, e orou, e jejuou, e planteou diante de Deus por 21 dias. E depois destes 21 dias, a resposta da oração chegou até Daniel. Só que é importante lembrarmos que a resposta chegou depois de 21 dias, porém ela já havia sido dada a Daniel no momento em que ele iniciou a sua oração. Queridos, nós estamos em uma campanha, onde nós estamos declarando que o impossível aos homens é possível para o nosso Deus, é possível para o nosso Deus. Alguém pode dizer, mas profeta, de onde o senhor tirou isso? Eu tirei da Bíblia. Lucas capítulo 18, um dos textos que fala sobre isso, fala exatamente isso, que aquelas coisas que são impossíveis para os homens, impossíveis aos homens, elas são completamente possíveis ao nosso Deus. Entenda que o nosso Deus, ele não, ele não, não existe a palavra impossível para Deus. Deus não trabalha num campo de impossibilidades. A Bíblia deixa bem claro que tudo é possível para o nosso Deus. Eu estou com um testemunho aqui que eu recebi hoje depois do culto da parte da manhã, porque aos domingos nós temos dois cultos, 10 da manhã e 7 da noite, 19 horas. Eu quero inclusive convidar você, daqui um pouquinho mais vamos começar o nosso culto aqui, bem que você poderia vir aqui. Profeta, eu moro longe demais, eu quero dizer uma coisa, tem gente que já viajou 18 horas, 24 horas, para participar de um único culto conosco. Sim, eu estou falando diante de Deus isso, eu falo diante de Deus isso. Gente que viajou entre 18 e 24 horas, até porque não fizeram uma vez só, aos olhos humanos, essa loucura de viajar quase um dia inteiro para participar de um culto aqui. Mas também a gente que está vivendo milagres, todos os dias. Gente que está vendo e vivendo, experimentando os milagres, todos os dias. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando nós cremos em Deus e nos lançamos em fé na presença dEle, sim, os milagres acontecem, a glória se manifesta. Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua vida, Deus quer manifestar a sua glória sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua causa. Entenda isso agora no nome de Jesus. Vejam este testemunho aqui. Eu lembro do dia que tudo começou. Um culto de terça-feira. E eu não sei o porquê, eu perguntei onde estavam as irmãs. E aí todas levantaram as suas mãos. Eu perguntei onde é que estão os maridos dessas mulheres. Eu não lembro exatamente como foi. E uma mulher, respeitosamente, ela não desrespeitou o marido, senão eu mesmo a teria repreendido, não na frente de todos, mas eu teria chegado depois e falado com ela, querida, você tem que cuidar, você precisa honrar o seu marido. Até o primeiro princípio para ele estar, então, entregando o coração dele para Jesus, seria você honrá-lo. Mas ela não desonrou de forma alguma. Isso eu posso testificar aqui. Mas ela brincou com uma situação. Ela disse, não, meu profeta, meu marido não está aqui, ele está no futebol. Na frente de todo mundo, centenas de pessoas. Ele está no futebol. E na hora, eu profetizei, queridos. Eu liberei algo no âmbito espiritual. Eu disse, hoje eu não lembro as palavras, queridos. Então, eu não estou aqui para querer inventar nada, mas eu estou lembrando, digamos que, como é que eu posso dizer? A essência do que eu falei, não exatas as palavras, mas foi algo parecido com isso. Eu disse, teu marido pode estar hoje no futebol, mas eu profetizo que tu vais ver o teu marido entrando por aquela porta e sentando aí do teu lado aqui no culto. Ele disse, eu não quero errar. Então, eu vou dizer, em duas semanas, exatamente isso que você está ouvindo, não se passaram duas semanas e aquele homem estava assim no culto junto com ela. Inclusive, agora, terça-feira, acho que ele veio no domingo passado a primeira vez, se eu não estou equivocado, terça-feira agora já voltou, hoje de manhã ele já voltou com ela e o testemunho não para. Ela diz assim, boa tarde, meu profeta, pode falar o meu testemunho, quem está mandando o testemunho aqui é a Kelly. Obrigado, Kelly, por nos abençoar. E ela diz, hoje pela manhã estive no culto com o meu esposo e o meu filho, ou seja, ela não está mais indo na igreja sozinha. Primeiro agora ela foi com o marido, agora até o filho, o João Vítor, vou um abraço para o João Vítor aqui. E ela disse assim, estou muito feliz, pois o que eu achava impossível acontecer, aconteceu sim. Eles estão, e ela diz, aos poucos indo comigo na igreja, querida, estão indo todo o culto, querida. Desde que o seu marido foi a primeira vez, ele está em todos os cultos. Isso não é aos poucos, é aos muitos. Oh, aleluia. Fala sim, eu estou brincando, mas estou falando a verdade. É tremendo o que Deus está fazendo. E ela diz, e hoje quando o senhor contou o seu testemunho, o que aconteceu com o seu braço, e que ali o senhor ficou com receio, e medo, o medo é uma desgraça, que tenta paralisar pessoas, tentou paralisar aqui, o Samuel, o profeta Samuel, tentou me paralisar, há anos atrás, só que Deus está aqui, nada de limitações. Até o que os médicos disseram que teria, não tem absolutamente nada. Na verdade, faço muito mais do que fazia antes, muito mais. para a honra e glória do Senhor Jesus. Se você quiser saber, digamos que detalhes, você assista o culto de hoje de manhã. Amém? E olha só que forte. Quando o senhor, então, contou o testemunho, meu esposo se emocionou muito, pois quando ele quebrou a tíbia, os médicos disseram que ele não poderia, que ele teria limitações, e não poderia mais jogar futebol. E isso por conta das placas e parafusos que ele tem. Ele, na época, ficou muito triste. Então, eu disse para ele, naquela época, confie em Jesus, peça por cura, tenha fé. Sabe, profeta, tudo deu certo. Hoje ele joga muito futebol, até demais. E ela deu risada aqui. Olha essa irmã. E ela diz assim, meu filho disse que também gostou muito do culto. E que na terça-feira, agora, terça-feira agora, agora, terça-feira, no dia 6, dia do meu aniversário, aniversário dela, eles estarão comigo na igreja. Trocaram o futebol das terças-feiras, olha só, gente, para estarem comigo. Olha que lindo. Gratidão, meu profeta, sigo orando, jejuando, clamando, orando. Queridos, quem ora, quem busca, recebe. Não tem. Essa é a receita. Nenhuma das nossas orações se perde, nem no tempo e nem com o tempo. Mas eu quero que você faça uma declaração profética agora aqui, poderosa. Escreva. Se você já escreveu, escreva de novo. Antes eu quero pedir, deixe aí o seu like, por favor, para que essa oração chegue para mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Deixe agora o seu like e em nome de Jesus, escreva aqui embaixo. O impossível aos homens é possível para o meu Deus. Escreva isso. O impossível aos homens é possível ao meu Deus. Amém? Então, meu irmão, não deixe o medo travar você, não deixe o medo paralisar você, mas creia em Deus, que não somente pode todas as coisas como vai fazer. Deus fará o impossível para te abençoar. Amém? Você recebe essa palavra? Eu quero, então, rapidamente, porque logo já temos o culto, eu quero profetizar as bênçãos do Salmo 91 sobre a sua vida. Feche os seus olhos, por favor, e a Bíblia diz o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola o meio-dia cai um mil ao teu lado dez mil à tua direita tu, porém, não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares nalguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com o amor eu o livrarei poluei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livrá-lo-ei e o glorificarei sacial-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação pai que esta palavra poderosa e todas as bênçãos contidas neste salmo profético tão poderoso o salmo 91 esteja sobre cada vida sobre cada família sobre cada homem sobre cada mulher sim meu Deus neste domingo eu declaro bênção sem medidas sobre cada um destes meus amados irmãos e no caso minhas ovelhas queridas para que nesta semana que se inicia hoje meu Deus eles sejam não tão somente numa questão como eu poderia dizer talvez literal porque alguns veem a Bíblia como uma literatura não meu Deus a Bíblia não é uma simples literatura a Bíblia contém a tua palavra e a tua palavra é vida é alimento é sustento é a nossa força é o nosso escudo a nossa fortaleza a tua palavra gera vida a tua palavra é o teu poder sobre nós que essa palavra se torne vida vida na prática no cotidiano de todos aqui se você recebe esta bênção se você recebe a bênção do Senhor em nome de Jesus lhe peço deixe agora o seu like e escreva aqui embaixo eu creio eu recebo eu tomo posse em nome de Jesus amém e amém se essa palavra te abençoa por favor curta esse vídeo compartilhe esta oração e mais se inscreva aqui nas redes sociais me siga aqui no YouTube é só você clicar aqui embaixo inscrever-se depois clica no sininho depois clica em todas eu estou aqui todos os dias seis e meia da manhã oito horas da manhã onze horas da manhã e seis e meia da noite amém vou estar te esperando para orações poderosas amanhã de manhã então seis e meia da manhã continuaremos com o nosso jejum e a nossa campanha declarando que o impossível aos homens é possível para o nosso Deus o impossível para os homens é possível para o nosso Deus amém amanhã seis e meia da manhã nos vemos que Deus te abençoe a paz de Cristo tchau tchau amém